Então minha turma boa, a partir de agora você fica ligado aqui no canal, porque nós vamos começar agora a cotação de preço aqui agora na feira de Afrânio. Olha quem eu encontrei aqui, conhecidíssimo aqui no canal, ele é parceiro do canal, vocês sabem. Diquinho da Fazenda Pereira, do Rebanho de Tirana. Diquinho, beleza? Bom dia, é um prazer e satisfação aqui em encontrar com o nosso amigo parceiro José Rodrigo aqui do canal Jotera Sertão. E estamos por aqui, né? Andando, conhecendo a nova feira de Afrânio, abriu aqui, eu vim hoje aqui conhecer que eu não tinha vindo aqui, hoje estou por aqui, né? Trouxe uns burreguinhos para mostrar para o pessoal e estamos por aqui, né? Vamos mostrar os burreguinhos então, bora lá. Mostrar o outro aqui. Meu irmão, quanto é um burreguinho desse, é puro e original? É, ele tem um preço variado aí, entre 800 e mil reais. Entre mil, 800 por aí, dependendo do animal que a gente chega com a corda e deixa o cliente satisfeito. Quem quiser comprar a raça Boé e Dorper, é só procurar Diquinho na Fazenda Pereira, no município de Arfrânio. E Dormentes. Ou seja, desculpa pessoal, no município de Dormentes, próximo a Caatinga Grande. Beleza? E o contato? Se você quer um reprodutor, uma matriz, esse camarada, se você não assistiu os vídeos dele aí, você pode ir aí no canal, tá aí? Fazenda Pereira Rebanho Jitirana. Tem seis matérias de você encher os olhos de alegria e o coração de vontade de fazer o seu rebanho de primeira qualidade. Diquinho, muito obrigado, boa sorte, nós vamos agora procurar preço. Certo, e vem mais por aí, mais matéria. Vem mais matéria, aí Diquinho prometeu, é verdade, hein, Bré? Vem mais por aí, pode guardar. Vocês que são seguidores do canal, que adorou lá as matérias do Fazenda Pereira, quem tá prometendo é o dono da fazenda aí, nosso empresário Diquinho. Hein, Bré? Valeu, Diquinho! Vamos lá, vamos embora, vamos andar agora, obrigado Diquinho, obrigado a todo mundo, aí o cabo do coco aí, tá vendo, ó? E aí, como eu falei pra você, é desse jeito, vamos começar por aqui, tudo bom, amigo? Como é que tá o senhor, tá bem? Essa criação é do senhor, é? É não? Essa criação não é do senhor, não? É não? Mas o senhor sabe o preço? Não sabe o preço, não? E... Vamos dizer o preço pro povo comprar? Diga que vai ajudar a feira. Ah, o rapaz tá pra ali, né? Deus abençoe o senhor, tá bom? Beleza? Mas aí, pessoal, isso aqui é em torno dos 350 reais, uma cabeça desses maior, menor 250, é por aí. Vamos pra mandar. Olha aqui, coisa boa, olha a coisa boa. Olha o tamanho aqui, ó. Olha a coisa boa, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha as borregas legais. E a feira em Arfrânio. Isso mesmo. Tudo bom, amigo? De quem é isso aqui? Acaba de fora. Saiu. E aqui, de quem é esses porquinho? De quem é esses porquinho? Tudo bom, amigo? É do senhor esses porcos? Quanto é um porquinho desses? 150, um pelo outro aí. 150, um pelo outro. Se o cabotar 140, vai? Vai não. Vai não, só mais tarde. Agora não vai não, porque a feira começou agora, né? Beleza. É. Beleza. E esse bode? De quem é esse bode? É meu. Olha aí o bodão bonito. Quanto é esse bode? 700. 700? Bodão boé, 700 conto, né? E esse aqui, de quem é? É dele também. Quanto é esse bode? 600. 600. Se botar 500. Vai não. 550. Vai. Aí, tá vendo? Obrigado pela tua participação. Vem com a gente. Canal JR Sertão Cultura é isso. Vamos cá, vamos cá, meu povo. Aí, ó. Tudo bom, amigo? Tudo bem? Quanto é um carneirão desse aqui? Tá passando as ovelhas, o povo. Pessoal, a feira tá começando agora. Ó o bichão aí, ó. Certo? Beleza? Irmão Pedro Barros. Olha aqui, pessoal. Esse carneiro maior, 980. E isso mesmo. E esse menor, 820. Tá vendo? Acompanha com a gente aqui. Canal JR Sertão Cultura. O povo tá começando a chegar pra feira. O pessoal tá começando a chegar pra feira. Olha aqui, pessoal. Muita ovelha boa. Muita ovelha boa aqui, ó. Quanto é aqui, meu filho? Essas ovelhas aqui. Quanto é? Quanto é? Tá aqui, cara. As maiores é quantas? As maiores. As maiores, vamos ver. As maiores, 350, José. Olha, essas maiores estão de 350 contas. E as menores? As menores, nós vendemos a 300 e... A 300 contas, nós vendemos... As menores, ori, curi e daí por diante vai. Tudo bom, amigo? Beleza? Essa borregada aqui é de quem? Olha aqui a borregada. Pessoal, hoje, mais uma vez, a gente tá tendo a dificuldadezinha, mas vai dar certo. Amigo, quanto é uma borregada dessa daqui? Ei, amigo, tudo bom? Tudo bom? Quanto é essa borregada? Mas tu sabe do preço, não sabe? Sabe? Sabe não? Esses aí é teu? Eita, agora aqui é coisa boa, ó. Tange esse borregado aí pra mim, por que beleza? Tange? Eita, rapaz, deixa. Agora vai, vai. Tange ele aí, vai. Ó, ó. Ó o bichão, ó. Ó o menino. Olha o bezerro. Olha o bezerro. Olha. Vamos ver o preço desse borrega. Agora é show, meu irmão. É show. E tem uma porca aqui também, ó. É isso. É isso mesmo. Tudo bom? Onde quer esse borrega aqui? Tem não. Tem não. Ovelha aqui, ó. É. É isso. O pessoal tá começando a chegar. O pessoal tá começando a chegar. O senhor tá bom? Trouxe criação pra aqui hoje? Trouxe não. Trouxe não. Tá só dando uma olhada, né? Beleza. Beleza. Beleza mesmo. Beleza. Tudo bom vocês? Tudo bom. O senhor trouxe criação pra vender aqui hoje? Não. O senhor parente de Benedito? Sou pai. É. Aí quem eu encontrei na feira, o pai de Benedito Ribeiro. Seu Chico. Ele. Chico Anísio. Grande homem, grande figurino. Em breve nós vamos fazer a matéria lá dos seus cavalos lá na sua fazenda, tá bom? É. Forte abraço. Tudo de bom pra vocês? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui o tamanho dos meninos. Então, pessoal, é isso. A feira de Arfrânio. Aí, a criação de bode. A feira tá começando agora. Você vê que o povo tá chegando. Aqui tem um monte de porco. Eu vou ver o preço desses porcos aqui. Quanto é esses porcos aqui, amigo? Mas o dono não tá aqui. O dono não tá, não. O dono não tá, não. Tá, não. É, fazer o que se o dono não tá? E o senhor tem criação aí? Tem. Esses aqui? Só bodeco. Quanto é uns bodeco desses aqui? É, duzentos contos a cabeça. Quanto? Duzentos. Duzentos contos. Se o cabotar cento e cinquenta, vai? Vendo. E a cento e oitenta? A gente trabalha. A gente trabalha, né? Obrigado pela tua participação. O canal já tá em sertão cultura, viu? Qualquer coisa, vem aqui. Na frente, estamos aqui. Beleza. Procura quem, hein? Eliseu. O homem que só anda liso. É isso, seu Eliseu. Abraço. Boa sorte. Obrigado. É isso. E aí, amigo? Olha lá, amigão. Gente boa. Quanto é aí a bodalhada? 140. Aí, pessoal. Tudo a cento e quarenta, quanto encascado, uma pela outra aí, ó. Esse cabo é muito bom. Ajuda muita gente aqui. Isso é muito importante, meu irmão. A cooperação de vocês, colaboração com o canal JR Sertão Cultura. Beleza? É, forte abraço. Forte abraço. Vamos pra lá. Vamos pra lá. De quem é isso aqui? Ei, caba de azul. Cadê a sua? Quanto é que valam as ovelhas dessas? A quanto? Trezentos. Trezentos conto. Tá aí, ó. Aí, vamos andar. Vamos andar na feira. Vamos andar na feira. Vamos andar. Vamos andar na feira. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom? Quem é o dono dos criatórios aqui? O senhor tá bom? O senhor tá bem? O senhor pode dar uma pesquisa de preço aqui pra nós? Pra ajudar? Pode? Pode. Então, vamos dizer aqui. Quanto é que vale essas ovelhas aqui encascadas uma pela outra? Umas maiores, outras menores. Se eu fosse comprar tudo encascadas uma pela outra, saia a quanto mais ou menos? Cento e noventa. Cento e noventa, né? Porque aí tem umas de duzentos e poucos e outras de cento e poucos. Obrigado pela participação do senhor, viu? Tá bom? E aí, amigo, tudo bem? É do senhor aqui essa baia? É não? Beleza. Vamos andar. O senhor tá bem? É do senhor isso aqui? Tá comprando, vendendo ou passeando? Tá dando uma olhadinha, né? Beleza. Valeu. Tá dando uma olhadinha nas cabras o senhor aqui. Obrigado, viu? É isso, minha turma. É isso mesmo. Isso, isso, isso mesmo. É aqui, ó. Você olha pra aqui, certo? Tá aí a feira. Tá tudo que é lado. Olha pra cá. Do mesmo jeito também, certo? Muitas ovelhas. E tá bom o negócio, viu? A feira bem animada. Mas a gente precisa animar mais essa feira. Vocês entendem que precisa, né? Em termos, assim, de informação. Mas a gente encontrou um cabra macho aqui que vai nos ajudar. Tudo bom, meu irmão? Diga aí, José. Tá bom demais, não tá? Então. Tá só o filé. Só o filé, meu grande amigo. Essas ovelhas é do senhor. É nossa. Nós vamos dizer o preço dela agora, beleza? Deixa eu mostrar aqui. Ó, pessoal. Ovelha de primeira qualidade. São as ovelhas boas e umas maiores, outras menores. Vamos ver o preço das maiores. Quanto é as maiores? Custa quanto? 400 e os menores? Menor 300. 300. Obrigado pela tua participação. Viu? Beleza. 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 Tudo bom? Sim. Deus proteja vocês todos, tá bom, meu irmão? Muito obrigado. Alceira. Vamos andar, então. Vamos andar, viu? Vamos andar. Vamos andar. Vou voltar de novo, ó. Eu assisto o seu canal daqui da feira de dormeiro até da feira de Oricuri. Vale a pena ou não, o canal? Vale a pena, vale a pena. Para manter o vendedor e o comprador informado. E aqui está precisando disso mesmo. Você está informando muito bem. A feira de a frente está crescendo e você é um dos caras que estão ajudando o lugar. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. Aí, minha turma, você já se inscreve que não é inscrito ainda? Faça igual o Roberto. Se inscreve, rapaz. Deixa o like, compartilha, mete o dedo e faça a madeira deitar. É o canal que bomba aqui na feira, mostrando para vocês e atualizando. Encontrei meu amigo Theo aqui, mas ele está no telefone, deixa para lá. Vamos embora. Tudo bom, amigo? Beleza pura. Aqui todo mundo a gente conhece. Porque quem a gente não conhece, a gente vai trabalhando e vai conhecendo, beleza? Vamos procurar mais preço aqui. Beleza? Tudo bom, amigo? Ô, amigo. Beleza? É do senhor? É dele aqui. É dele aqui. É meu amigo. Beleza. Olha o amigão aí de rocha. Quanto é que custa uma borregadada dessa? Uma borregadinha aqui é 140, 150. A partir de 140. A partir de 140 aqui. Agora a porcona dessa é o quê? Aí é... Quanto? Não sei não, não é meu não. Ah, não sabe não. É porque não é dele aqui, mas o cara é de rochedo aqui, olha. Aqui é a turma boa que faz as feiras de dormer, dor e curi e tudo. É a turma de caruaru. E a madeira dele. Está a partir de 140 cota. Agora eu boto fé assim para ficar atualizado. Muito obrigado, viu? Vamos embora. A feira é feira, rapaz. Feira é feira. Você não sabe que feira é feira? Feira é assim. Ei, amigo. Ei. Tudo bom? É sua? É não? Ei. Coxa aqui, por gentileza. Essa baia é de quê, esse criatório? Ah, é do camarada lá do Piauí, de Teresina. É ou não é? Da aqui mesmo, é feira. É? É. E tu sabe o preço, não? É 230. É 230. E cascado uma pela outra. 230. Olha aí, pessoal. 230. E cascado um pela outra. Aí, o menino está ajudando. Obrigado, viu, meu irmão? Beleza? Vou pro carro. Obrigado. Olha aqui. Caba boa. Olha aí. Depois de ano novo. Chegou. Chegou o Theo. Theo, manda um abraço para teu povo, Theo. Ô, meu amigo. Tudo de bom para vocês aí. E o pessoal, é que a turma estão trabalhando, ele chega assim, então tem que estar ligado no movimento, né? É. Um abraço para todo mundo. É isso. Começa mais ou menos por aí e depois o caldo vai engrossando, né? Tudo bom, amigo? Essa criação é do senhor? É nosso, senhor. É, mas sabe o preço? É não. É sua, meu jovem? Não, não, senhor. É, então vamos tocar o barco para frente, né? Vamos aqui. Vamos falar com esse povo aqui. Tudo bom vocês? Vocês estão bons, meu filho? Posso saber o preço aqui dos animais? Bom. Pode saber o preço? Pronto. Então vamos lá. Aqui tem bem pequenininho e tem maior. Quem vai dizer aqui? Esses menorzinhos custa quanto? Menorzinho é 160. 160 é quanto os menores? Beleza? E os maiores um pouco? A criação de bode é quanto? É de 200 a 150. De 200 a... De 150 a 200. É, tem dois preços. É, e aí? Bom, a partir de 140 reais aqui, você já faz negócio, tá bom? Muito obrigado pela tua participação, beleza? Canal JR Sertão Cultura mostrando para vocês a Feira de Afrânio. É isso aí. Aqui fica o local onde o pessoal tira o GTA. Daqui a pouco eles estão por aí, beleza? Forte abraço para todo mundo. E é isso. Feira é isso. Isso é feira. Feira de animais. Aonde? É Afrânio. A última cidade no Sertão de Pernambuco. Vem com a gente, já se inscreve, deixa o like, compartilha e continue com a gente. Amanhã nós estamos na Feira de Oricuri e em outra feira por aí afora, fazendo para vocês a cada dia, essa feira, ou seja, esse canal, um canal mais útil para você. Então vem com a gente, ajude o canal a crescer, que você cresce junto com o canal. Nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês das informações que vocês precisam. Então eu vou ficar devendo a vocês um monte de preço de animais hoje aqui, porque eu vou ter que viajar, mas já deixando esse vídeo para vocês, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus. E é isso aí. Boa sorte para os vendedores, para os compradores, para nós aqui do canal e para você também que acompanha o nosso canal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau.